Olá, eu sou Marcelo Santiago, jornalista e designer. Nessas oficinas eu vou mostrar alguns conceitos e ferramentas para quem quer trabalhar com artes visuais e ainda não tem muita experiência. Você vai fazer um flyer para um show e precisa de uma imagem, por exemplo. Então você vem aqui no Google e vai jogar o tipo de imagem que você quer usar nesse flyer. Então você põe, por exemplo, show, uma coisa bem genérica. Vem aqui em imagens. Ah, gostei dessa imagem aqui. Será que eu posso usar? Não. Por quê? Aqui ele já dá o aviso. As imagens podem ter direitos autorais. Ok. Aí, talvez, ah, essa outra, gostei. Será que eu posso usar? Ou essa aqui? Enfim. Não. A imagem que você acha na internet assim, em geral, você não pode usar, porque ela está protegida pelo copyright, pelos direitos de autor. Ah, nossa, mas foi por causa desse tema. Se eu pesquisar outro tema, tipo... Eu vou usar uma foto de uma praia, não vai aparecer ninguém. Então, ah, aqui. Ninguém aparece na foto. Também não. Alguém fez essa imagem e ela é detentora desses direitos autorais. Não é por acaso que o Google sempre avisa isso, para você estar ciente e não usar o trabalho de outra pessoa sem autorização. Então, o que você pode fazer nesse caso? Ah, ainda mais agora, né? Você está preso dentro de casa e não pode sair para fazer as imagens, para divulgar o seu trabalho artístico. O que você pode fazer? Você pode pesquisar por obras em domínio público ou licenciadas em Creative Commons, por exemplo. Creative Commons, o que é isso? É isso aqui. É uma licença na qual a pessoa escolhe o que pode ser feito com a obra dela. Então, se aqui no Copyright, o autor detém todo o direito e ninguém pode fazer nada sem autorização do autor, aqui no Creative Commons, a pessoa que fez aquela foto, que fez aquele vídeo, que criou outra obra, ela diz o que pode ser feito com a obra. Vocês podem vir aqui no creativecommons.org, para ler o conteúdo em português, né? Eles vão explicar tudo certinho e tem aqui embaixo os tipos de licenças. Essa licença de atribuição, quando a pessoa diz, eu fiz X foto, a foto da praia é minha. Se eu licenciá-la com essa licença aqui, de atribuição, significa que a pessoa pode fazer o que quiser, contanto que me dê o crédito pela imagem original. A atribuição compartilha igual, ela tem que me dar o crédito, e a obra derivada também tem que ser compartilhada por Creative Commons por uma licença igualzinha. Essas sem derivações, é dar o crédito para a obra original e não pode criar uma obra em cima. A não comercial é dar o crédito e o trabalho derivativo não pode ser usado com fins comerciais. Nessa aqui é incluída a questão de compartilhar usando a mesma licença. E nessa aqui é a mais restritiva, sem derivação e uso não comercial, tem que dar o crédito. Mas isso não é uma coisa que você precisa saber, tipo, nossa, ah, eu vou ter que ficar decorando isso, não, esquece. O que você pode fazer é, você pesquisa a imagem em Creative Commons, na hora que achar a imagem que te interessa, você vai clicar e vai descobrir qual que é a licença dela. Ou se você não quiser perder tempo, você pode ir direto nas obras em domínio público. Para agilizar o tempo, o que pode ser feito? O mais prático que eu indico é vir ao site do Creative Commons, então vamos lá. Creative Commons, o site brasileiro deles, ok. Aí você vai pesquisar no site do Creative Commons, então. Busque conteúdo aqui. Ele te joga no site global. E aqui ele pergunta, para que você quer? Eu quero usar para fins comerciais e eu quero poder modificar e adaptar. Então aqui eu vou jogar a tal praia que eu joguei antes. E ele já me mostra que são mais de 10 mil imagens que ele encontrou que estão disponíveis para uso comercial e que podem ser adaptados. Então todas essas imagens aqui, eu posso fazer isso. Eu posso usar no flyer, eu posso criar um trabalho derivativo e posso usar para fins comerciais, sem problema. Se você tiver gostado dessa aqui, por exemplo, então. Ele vai mostrar que ele pegou essa foto no Flickr, que é um site de compartilhamento de fotos e que permite o registro em Creative Commons. E aqui tem a licença específica. Você não precisa decorar, como eu falei antes, é só clicar aqui. E ele vai te dar qual que é essa licença certinho. Está em inglês, você não precisa falar em inglês. Vem aqui no português e pronto. Então ele explica que, para aquela imagem da praia, você pode alterar e tudo mais, contanto que você deu crédito para a pessoa que fez a foto original e o trabalho gerado, ou se for o flyer, no caso, que a gente está usando de exemplo, esse flyer tem que ser registrado também em Creative Commons para que outra pessoa também possa vir e fazer uma outra obra em cima dele depois. Essa é a proposta do Creative Commons, de fomentar a criação. Mas como eu disse antes, nesse caso, nesse tipo de pesquisa, ele vai te mostrar o material criado por outros usuários. Então muitas vezes é um trabalho mais amador e nem sempre ele vai conseguir ser reutilizado para criar uma obra com uma qualidade considerável. Então, para economizar o tempo e ser mais assertivo, o que eu sugiro é ou você pesquisa também por aqui, por essas coleções, ou você já vem aqui, nessa parte. E ele vai te mostrar um acervo, olha, de museus que têm obras em domínio público e em Creative Commons, que aqui, nesses casos, você já sabe que são obras de uma qualidade superior. Eu vou mostrar, por exemplo, dois que eu acho muito interessantes, três, na verdade, que eu acho muito interessantes, são o Metropolitan, o Brooklyn e esse museu holandês, que eu não sei pronunciar. Não vou me arriscar. Então eu vou entrar primeiro. Você pode pesquisar por aqui mesmo, pelo site do Creative Commons, mas a interface é pior. Eu acho um pouco mais complicado por aqui. Eu prefiro ir direto ao site do museu aqui. Chegando no site do museu, você pode pesquisar pelo acervo dele. E aí ele vai te mostrar o acervo completo, normal. Só que, como a gente falou antes, a maior parte aqui vai estar registrada do método tradicional, o copyright. São os direitos do autor que você não pode usar, exceto se tiver autorização de quem detém os direitos. Mas, para achar o conteúdo que está disponível em Creative Commons, você vem aqui na pesquisa avançada e marca que você quer ver só o que tiver em Creative Commons ou sem nenhum copyright, ou seja, em domínio público. E pode colocar aqui já o tipo de material, o tipo de obra que você pesquisa. Obre asiática, obra contemporânea. Vou jogar fotografia em Creative Commons ou domínio público e pesquisar. Vamos ver. Olha só. Então são mais de 1.700 fotos que podem ser usadas aqui nesse caso. Então, vamos procurar um exemplo para usar esse aqui. Aí a gente vai olhar os direitos e ver que o direito foi ser transferido ao museu e o museu fez essa escolha de que tudo que ele é detentor do direito, ele disponibilizou em Creative Commons. Então pode ser usado. Nesse caso, é só fazer o download e você pode criar um trabalho derivado usando essa obra. Claro, não significa que você pode dizer que você fez essa fotografia. Isso nunca vai mudar. Significa que o Creative Commons, você vai falar que você criou uma obra a partir dessa fotografia dessa artista Consuelo Kanaga. Mas você pode usar para fim comercial, pode fazer um flyer, pode usar uma capa de um disco, qualquer coisa do tipo. Mas o... o direito da obra original, o crédito, continua sendo dela, obviamente. Vamos pegar mais um exemplo aqui do Brooklyn, então. Vou voltar na pesquisa avançada. e agora vamos olhar a arte asiática. Em Creative Commons ou sem copyright. E aí, por exemplo, vamos analisar essa obra. Ok. Mais uma que pode ser usada. Agora vamos passar para um outro museu. Vamos largar o Brooklyn e vamos para o Met. No Met, aqui na parte já foi em arte, em coleção do Met. E aqui ele já tem separado as obras que estão liberadas. ele vai te dar esse pacotão com um monte de coisa. E você pode pesquisar por um tema específico que é o que você busca, né? Então, por exemplo, pode ser essa pesquisa por localização. Vamos manter aqui o Japão igual foi na outra parte asiática. Então, são só obras japonesas que a gente pode usar. Nesse caso, do jeito que eu estou fazendo é para quando você tem um pouco mais de tempo e está interessado em descobrir realmente as coisas, né? Ela tem domínio público. E eu dei esse zoom porque é uma coisa muito legal dessas obras é você usar só um pedaço delas. Às vezes, uma textura para uma área de fundo. isso eu acho muito legal. Fazer o recorte assim e criar uma obra derivada a partir desse recorte. Vou salvar essa também. Ok. Ah, essa também que eu tinha. Olha só que textura legal. Então, também vou salvar essa. Ok. E para fechar essa parte a gente vem no meu favorito que é esse museu e aqui ele tem um catálogo enorme e o interessante dele é que você pode pesquisar mais livremente e ele só deixa disponível para download o que já é liberado para uso. Então, se você consegue baixar significa que pode ser usado nesse caso deles. E olha que legal. Essa obra aqui essa série é a que foi usada na capa do Convoxoboda do Criolo. O artista que criou aquela capa ele fez usando imagens daqui. olha só. Então, aqui é um exemplo prático do que pode ser feito. Ele fez essa colagem usando obras que podiam ser adaptadas adaptadas. Então, vamos pegar outras que podem ser adaptadas também e vamos pesquisar. Vamos ver essa. Isso. E aí você vê a obra está disponível para download nesse caso. Posso ver os detalhes também? E sobre o direito autoral olha, domínio público então é por isso que ela está disponível para download aqui no site do museu. Mas nesse caso eu não vou baixar. Esse outro exemplo aqui também disponível para download agora vamos ver. Copyright domínio público. Está vendo? Pesquisar vamos direto na busca deles, né? jogar uma cor nesses casos você vai ter que pesquisar em inglês já que é um museu internacional. Aí tá não gostei do resultado da pesquisa. Se eu joguei o red aqui eu vou refinar essa busca. então por exemplo pode ser pela pessoa que criou tipo de objeto na pintura no desenho fotografia o período isso é muito legal por região também é muito interessante tipo de material a técnica também e ele já dá essa pesquisa por cor então na verdade eu joguei o vermelho aqui mas o vermelho lá seria alguma coisa relacionada ao nome então aqui a gente já pode fazer essa busca exatamente pela cor o que é ótimo e aí novamente ele já te dá inclusive a paleta de cores usado olha isso é muito legal você já sabe que se você quiser você pode usar essas cores que vão combinar exatamente são todas que foram usadas vou abaixar essa ok e mais essa aqui também então são só mais alguns exemplos mas assim pra vocês saberem que esse é o caminho que pode ser feito pra chegar até essas obras que vão ser adaptadas posteriormente e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma